Eu acho que Xabadabadá é uma dança de perguntas, assim. Uma comédia de costumes, uma comédia romântica, que procura, a partir de textos do Chico Sá, de várias crônicas e de vários livros, entender como é que está a relação entre homens e mulheres e todos os derivados dos gêneros no mundo de hoje, e como é que os amores e desamores vão se dando numa cidade grande brasileira, no caso, Recife. Toda forma de amar está liberta em pura modificação. A ideia de família está em plena revolução. É heteronormatividade. São vocês quem vendem a receita da felicidade. Um casal composto por duas pessoas. Filhos, no plural. E são vocês também que inventam amante, que inventam traição, que inventam cio. Eu estou sentindo uma certa hostilidade sua falando disso aí. Isso é um desafio para todos nós. Como é que ama? Como é que não ama? Ser um cara mais pra frentex garante qualidade de relacionamento? E as mulheres? Elas conquistaram o que queriam? Elas querem abrir mão dos seus homens? Que homens elas querem? ver o teu cheiro. Mirar nos meus olhos e respondem sempre sim. Meu coração...